Olá pessoal, pessoal do mundo das invenções, estou fabricando uma tela para forrageira, uma tela aqui para essa daqui, olha, isso aqui o rapaz quer uma com os furos maiores, para passar a fazer um farelo de tal de macaxeira, aí não existe para vender não, aí eu estou fazendo aqui, marquei todinho, estou furando aqui devagarinho, aqui vocês vão ver aí, ela pronta, deu uma marcada aqui todinha, aí estou furando, como a furadeira é meia fraquinha, tem que ir devagarinho, estou furando logo com uma broquinha fina, depois eu vou passar a broca de meia polegada, finalizar só, tem que virar um beiralzinho, que ela tem que virar um bem-se virar, um bem-se desse aqui, vou continuar aqui, furadeirazinha fraca, está todo marcadinho, furadeirazinha fraca, vou dar uma pausazinha aqui, para que estiver pronto, vocês veem, acaba que fizer, e aí a telinha ficou assim pessoal, é, prontinho, pela da forrageira, é, bati todo jeito, bati todo jeito, essa daqui é, ele queria uma maior, aí eu fiz uma outra, o escuro maior, é, aquele buraco menor, eu fiz outro buraco maior, é que o homem quer fazer farelo com pau de macaxeira, é, pau de macaxeira, aí, aí, prontinho, agora, só botar na máquina agora e botar para trabalhar, vai lá, é, aspa, né, é, difícil, é, aspa.